Hoje, no dia de sábado, a gente realizamos um projeto em parceria com a JR Estrela Construtora sobre o dia das crianças. Contudo, a gente trabalhou no bairro do Piu Décimo, juntamente com a escola Manuel Mangueira, onde estimamos a trabalhar com 500 crianças. Houve distribuição de pipoca, picolé, bombom, pirulito, e também com a adoração dos brinquedos da própria empresa que nos ajudou, que a gente distribuiu em torno de 250 brinquedos. No mais, a gente realizou também um projeto várias semanas, que em breve a gente vai passar como foi. A gente ontem realizou o Dia das Crianças em parceria com o Rotary, que foi na sede do Rotary, onde a gente trabalhou com a creche das Irmãs Doroteia, juntamente com a Escola do Estado do Rotary. Como também houve uma semana de variações de projetos, juntamente com o Interact, onde visitaram o hospital infantil, visitaram lá dos idosos, visitaram uma série de creches durante essa semana. A gente meio que fez a semana da criança, para que a gente perceba que não há muita atenção às crianças, que há aquela falta de comunicação. E com isso a gente está querendo quebrar esse paradigma, fazer com que as crianças sejam lembradas, pelo menos até no dia das crianças, que muitas vezes elas são esquecidas. Como a gente tem um exemplo das crianças do CCA. Eu gostei muito do projeto do Rotarac. Eu pulei muito, nos pula-pula, no escorregador. Eu comi algodão doxo, pepe colé, bebi suco, comi pipoca e tudo mais. Ganhei muito brinquedo. Gostei muito do projeto ter vindo, porque tem muitas crianças que precisam muito. E a gente tem sede desse canto, que vocês precisarem de vir, podem vir, mas não vê que a diretora agradece. A Vi isso também, adorei muito. O Rotaract Club de Cajazeiras é um clube de 18 a 30 anos, patrocinado pelo Rotary, que tem como objetivo servir a comunidade, creches, lados idosos, comunidades carentes. Então, quem quiser comparecer às nossas reuniões, todo sábado, às 7 horas da noite, na sede do Rotary, enfrenta ao shopping. É um clube bastante interessante, vocês vão gostar de conhecer. A população em massa já sabe dos nossos trabalhos. E nós ficamos orgulhosos por isso, por saber que a população cajazeirense apoia nossos ideais e esperamos por vocês.